Você sabe me dizer um dos problemas que mais atrapalha quem está tentando ganhar massa muscular? Ao que tudo indica, ganhar massa magra no corpo todo pode demorar mais se você pular o dia da perna. Mas isso a gente resolve agora. Separamos 10 exercícios para você treinar os seus membros inferiores e acelerar a sua hipertrofia. Além de demorar mais para ganhar massa muscular, quais os outros benefícios que quem não treina as pernas está perdendo? Os exercícios para pernas também ajudam a emagrecer, porque aceleram o metabolismo e aumentam o gasto de calorias. E isso sem falar que eles acabam com a dor na região lombar e ainda ajudam a evitar lesões no seu dia a dia. Por isso, fique de olho nesse vídeo até o final. Mas antes, enquanto você está aí já se preparando para começar o treino, dá uma olhadinha e vê se você já é inscrito do nosso canal. Se ainda não for, saiba que a sua inscrição faz toda a diferença para o nosso canal. Com isso, nossos vídeos vão chegar mais longe e ajudar pessoas que precisam ver esse conteúdo. Ative as notificações e fique sempre por dentro dos nossos vídeos novos. Vamos começar com um aquecimento rápido. Estou falando do número 1, subida no step com elevação de joelho. Para fazer esse exercício, você vai precisar de uma plataforma, degrau ou algum aparelho que seja forte o suficiente para você pisar em cima. Deixe os pés paralelos e separados na largura dos ombros. Coloque o pé direito sobre a plataforma e o empurre, impulsionando o seu corpo. Levante o joelho esquerdo no ar, pelo menos na altura do quadril. Abaixe até que os pés fiquem lado a lado. Agora desça primeiro a perna esquerda da plataforma escolhida e depois a direita, voltando ambos os pés para o chão. Com 3 séries de 12 repetições para cada perna, você vai começar a ver mudanças na região do quadríceps e nos glúteos. Você pode fazer primeiro com uma perna e depois alternar. Pratique o exercício devagar e sem sobrecargas para não prejudicar os seus joelhos. Vamos continuar com esse que é um exercício que não pode faltar em um treino de pernas. Estou falando do número 2, agachamento. É um exercício bastante completo que ativa grandes grupos musculares e pode ser feito em 3 séries de 12 repetições. Ele te ajuda a fortalecer as regiões do glúteo e abdominal, além de causar uma boa hipertrofia nos quadríceps, a parte frontal da coxa. Para agachar corretamente, mantenha os pés paralelos e afastados na largura dos ombros. Projete o quadril para trás, sem movimentar os joelhos e mantendo as costas retas, como se estivesse sentando em uma cadeira invisível. Se quiser, levante os braços na sua frente para manter o equilíbrio e agache o máximo que conseguir, sem tirar os calcanhares do chão. Vamos continuar com o próximo exercício que traz resultados incríveis para o quadríceps. Estou falando do número 3, afundo. Esse exercício estimula as coxas e os glúteos. Em pé, dê um passo à frente com uma das pernas, mantendo o tronco ereto. Flexione o joelho da perna de trás e desça-o lentamente até quase tocar o chão. Deixe que a coxa da frente fique na posição horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus. Fique atento para manter o ombro, quadril e joelho da perna de trás alinhados. Deixe seu abdômen contraído o tempo todo. Para retornar, estenda o joelho próximo à posição inicial, evitando estender completamente. Você pode realizar 3 séries de 12 repetições. Alterne a posição das pernas e continue a fazer a atividade. Esse exercício pode ser realizado sem pesos ou com halteres. O próximo exercício é bem parecido com o afundo. Na verdade, o movimento básico desses dois exercícios é quase o mesmo, com uma pequena variação. Estou falando do número 4, passada. No caso da passada, é realizado o mesmo movimento do afundo, com a diferença do praticante precisar ter um pouco mais de equilíbrio. Isso porque vai fazer o exercício se locomovendo. Ou seja, cada passada serão alternadas as pernas esquerda ou direita a darem o passo à frente. Você pode fazer 3 séries com 12 repetições em intervalos de 30 segundos. Por falar em equilíbrio, vamos para o próximo exercício, que é o número 5, agachamento búlgaro. Bumbum durinho, coxas definidas e uma pitada de equilíbrio e força. E esse é o agachamento búlgaro. Se você nunca fez esse exercício, eu recomendo que você faça com as mãos livres. Mas se você já tiver prática ou se sentir seguro para isso, pode usar pequenos halteres nas mãos. Você começa o exercício em pé, com os pés paralelos e de costas para um banco ou cadeira. Coloque uma das pernas para trás e apoie o peito do pé no banco. Deixe a coluna ereta e comece a agachar devagar, flexionando o joelho da perna que não está no banco. Desça até que a perna flexionada fique paralela ao chão e volte para a posição inicial. Um cuidado importante! Se o seu joelho estiver passando muito da linha do pé na hora da descida, provavelmente você está muito perto do banco. Você pode se afastar um pouco. Faça 3 séries de 12 repetições. Faça todas as repetições com uma perna, depois com a outra. Descanse e comece a próxima série. Vamos continuar com o próximo exercício, que é o número 6, isometria de agachamento. Esse exercício dá uma canseira. Você se lembra lá do exercício número 2, que foi o agachamento? A isometria de agachamento é muito parecida. Quando você fizer todos os passos de afastar os pés na largura dos ombros e jogar o quadril para trás, você vai ficar nessa posição por um tempo. Não volte para a posição inicial tão rápido. Faça 3 séries de 30 segundos. O que você acha de dar mais uma força para os músculos da parte de trás da perna? Estou falando do número 7, stiff. Para realizar esse movimento, você vai precisar de uma barra ou de pequenos halteres. Se você não tiver, não tem problema. Você pode improvisar com duas garrafas iguais, cheias de água. O ideal é que você comece a praticar com pesos bem leves, até se adaptar à atividade, porque a sobrecarga pode prejudicar a região lombar. Esse exercício estimula, além dos glúteos, os músculos da parte posterior das coxas e pode ser feito em 3 séries de 12 repetições. Posicione os pés na largura do quadril, paralelos entre si. Você deve segurar a carga na frente do corpo, na altura das coxas. Mova o tronco lentamente para frente em movimento de descida em direção aos pés, sem dobrar muito os joelhos. Mantenha as costas alinhadas durante a descida e a subida. Não é necessário descer o peso até o chão. Uma dica para sua coluna ficar na posição certa é você olhar para frente enquanto faz o exercício. Não desanime, ainda vem muito exercício bom por aí. Vamos para o número 8, elevação do quadril. Esse ótimo exercício não necessita de aparelhos para ser realizado e trabalha a parte posterior da coxa, os glúteos, o abdômen e melhora a estabilidade. O uso de cargas é opcional, mas lembre, não abuse dos pesos na prática de atividades físicas. Deite no chão com a barriga para cima e mantenha a coluna alinhada. Seus pés devem estar voltados para baixo, ligeiramente afastados e bem firmes no chão. Se você for utilizar peso, segure na altura da pélvis. Em seguida, levante o quadril em direção ao teto, formando uma linha reta dos ombros até os joelhos. Abaixe o quadril, evitando que toque no chão. Faça esses movimentos em 3 séries de 12 repetições. Contrair as nádegas e o abdômen traz resultados melhores. Vamos para o próximo exercício? Já deixe seu like e vamos para o número 9, elevação lateral de pernas. Deite de lado e mantenha as pernas estendidas. Levante a perna que está por cima e desça lentamente, mantendo-a esticada. Não deixe a perna encostar no chão durante a descida. Você pode deixar as mãos no quadril ou no chão à sua frente para facilitar o movimento. Repita esse processo 12 vezes e vire para o outro lado, refazendo todos os passos em 3 séries. Esse exercício trabalha a região lateral do abdômen e os glúteos. Além disso, estimula a parte interior da coxa, dando uma aparência mais tonificada às pernas. Vamos continuar esse treino maravilhoso para as pernas com o número 10, exercício com 4 apoios. Para fazer essa atividade, apoie os joelhos e as mãos no chão, mantendo os cotovelos na largura dos ombros. Levante uma das pernas para trás e para cima, deixando que ela continue esticada. Deixe os músculos do abdômen contraídos e as costas retas durante a execução do exercício. Depois, retorne à posição inicial. Você pode usar caneleiras se quiser. Após 3 séries de 12 repetições, mude de perna e repita todo o processo. Esse exercício estimula principalmente os glúteos e a região posterior da coxa. Comece a aumentar seu ganho de massa muscular hoje mesmo com esses exercícios. Não se esqueça de que o seu treino de pernas pode definir como vai ficar o seu corpo todo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa querida que ainda acha que treinar perna é ruim. Espalhe esse vídeo para os seus amigos e desafie cada um deles para um treino. Você tem sugestão de algum vídeo que gostaria de ver por aqui? Deixe nos comentários. Eu desejo o melhor para a sua saúde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.